Febre alta, mal-estar, dores musculares, dor de cabeça, fraqueza, manchas e machucados na boca e no nariz. As manchas evoluem para bolhas, que quando se rompem, espalham ainda mais o vírus. Na forma mais evoluída da doença, ataca a pele, formando erupções por todo o corpo. E a partir daí, você descobre se é a forma maior, menor, maligno ou hemorrágica. E dependendo da forma, os índices de mortos chegam até 30%. Bem, o que isso tudo tem a ver com a história da vacina? Isso eu vou te contar logo depois da vinheta. Talvez você não tenha percebido ainda, mas todos esses sintomas são de uma doença que se chama varíola. Essa doença foi descrita em textos antigos da Índia, também foi encontrada em múmias egípcias. Há suspeitas que foi responsável por inúmeras mortes na Roma Antiga, de que chegou nas Américas pelos europeus durante a colonização. Essa, então, foi a primeira doença que a raça humana conseguiu eliminar completamente por meio da vacinação em todo o mundo. E é a parte dela que surgiu a primeira vacina. É difícil até imaginar todo o estrago que a varíola já fez ao redor do mundo. Só no século XX, durante os anos 80, ela matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo. A varíola era considerada algo permanente na vida, e ela foi responsável por dizimar famílias inteiras, porque quem a pegava precisava do cuidado das pessoas ao seu redor, e como ela era uma doença que era transmitida extremamente fácil, não é difícil de se imaginar que quem cuidava da pessoa também acabava adquirindo a doença. Além disso, aqueles que conseguiam sobreviver tinham consequências permanentes do vírus, como cegueira e cicatrizes profundas na face e em todo o corpo. Ao longo dos anos, surgiu uma defesa contra o vírus, a varíolação, que era um método que parece ter surgido na China no século XI. Esse método consistia em pegar algumas cascas secas dos machucados causados pela doença, triturar e então inocular no nariz de uma pessoa saudável, para que fosse adquirida uma versão mais branda da doença, que era bem menos fatal. Portanto, esse método gerava efeitos colaterais mais intensos, por se assemelhar com a via natural da infecção. Uma outra versão da varíolação era o método hindu, em que o médico pegava o material das lesões de uma ferida em uma paciente com varíola, e fazia de 4 a 5 cortes no braço de uma pessoa saudável, e então inoculava esse material nos cortes. Apesar do claro efeito protetor, como você pode imaginar, esses métodos não eram tão seguros e eficazes, devido ao fato das pessoas inoculadas ainda transmitirem o vírus, e por isso era necessário ficar de quarentena após o procedimento. Além disso, esses métodos também não impediam as pessoas de desenvolver complicações, e até de chegar à morte. Um jovem inglês, chamado Eduard Jenner, ouviu uma mulher que ordenhava vacas falando que não precisava se variolizar, ou já tinha pegado a varíola bovina, e não desenvolveria a varíola normal, disse ela. Jenner nunca conseguiu tirar isso da sua cabeça, e se tornou um médico. E um dia, quando atendia uma paciente que também ordenhava vacas, que estava com varíola bovina, ele aproveitou e perguntou se ela já tinha pegado a varíola normal, e ela disse que não. Jenner já tinha estudado muito sobre pessoas e animais, e sabia que um pode transmitir a doença para o outro, mas a varíola bovina era mais suave e não letal. Ele estava pensando na possibilidade de infectar alguém com uma doença mais leve, para que ela ficasse imune à varíola. Então decidiu testar em um garoto de 8 anos, que era filho do seu jardineiro. Então ele inoculou na criança o pus da lesão retirada de uma mulher da fazenda, que apresentava a varíola bovina. Meses depois, quando passaram os sintomas, Jenner realizou a varulação no menino, e ele não apresentou nenhum sintoma. Ele estava imune à doença. Ou seja, depois de entrar em contato com o vírus de origem bovina, ocorria a produção de anticorpos para a varíola, que era essencial para a proteção contra o vírus da varíola normal. E ainda melhor, ele descobriu que a varíola bovina poderia ser passada de pessoa para pessoa, o que tornaria as coisas ainda mais fáceis. Então, em 1796, o cientista Jenner teve a oportunidade de comprovar sua teoria, e o termo que ele deu para isso foi vacina, que é derivado do nome científico da varíola bovina. Jenner fazia de tudo para divulgar a vacina, mas ainda assim, estava havendo uma forte campanha contra a vacinação, principalmente por religiosos. Entretanto, Napoleão, por exemplo, ordenou que todas as suas tropas fossem vacinadas, e condecorou Jenner por salvar tantas vidas francesas. Jenner era tão respeitado na França, que conseguiu através de uma petição, que o imperador soltasse seus dois amigos prisioneiros de guerra da Inglaterra, pois como forma de gratidão, Napoleão disse, nada posso negar a Jenner. Após evidenciar os benefícios da vacinação, Jenner recebeu apoio financeiro do governo britânico para financiar a campanha gratuita de vacinação e ajudar ainda mais em seus estudos. A vacina de Jenner estava sendo levada para todo o mundo, de forma gratuita, pois houve um acordo no qual a vacina seria distribuída até para as zonas menos favorecidas do mundo. Mas a vacina não era bem vista em alguns lugares. Na Índia, por exemplo, as pessoas não queriam usar, pois o gado seria usado na produção e lá a vaca é um animal sagrado. No Brasil, por exemplo, teve uma revolta muito famosa, devido à insatisfação da população, com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola que foi implantada pelo sanitarista Oswaldo Cruz através do Plano Nacional de Imunização. Essa rebelião resultou em mais de 30 mortes, e se vocês quiserem, deixem nos comentários, que eu trago um vídeo só sobre isso. Mas, em 1958, em plena Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos da América colaboraram para a elaboração de uma campanha global de vacinação, que tinha o objetivo de erradicar a varíola no mundo. E então, cerca de 200 anos depois da criação da primeira vacina, em 1980, a doença foi declarada completamente erradicada do planeta, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A partir dessa história, conseguimos refletir e perceber a importância da vacinação como método de prevenção de inúmeras doenças que abalam a raça humana, pois ajudou no aumento de expectativa de vida das pessoas em todo o mundo. Sem essa descoberta de Jenny, poderíamos sofrer até hoje com a varíola, e com tantas outras doenças que foram controladas a partir das campanhas de vacinação. Com isso, é evidente que apenas a vacina vai nos ajudar a sair da pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Se cuide, previna-se e diga sim para a vacina.